E se tem uma coisa que a Brutal Swarm traz são novas mecânicas e mudanças secretas no jogo. Desde um novo stand de tiro renovado, medidas anti-toxicidade mais firmes, atualização na interface do jogo, mudanças no formato do passe de batalha e muito mais. Esse vídeo tá recheado de novidades pra lá de boas, até pra quem curte aquele R6zinho. Então já deixa o seu like aí, como sempre, eu preciso pedir pra você não esquecer de dar essa moral pra gente, pro YouTube continuar recomendando o nosso trabalho, viu? Finalmente vem aí uma temporada que mais agradou do que desanimou a rapaziada, e que infelizmente já começou sofrendo com adiamentos também. A temporada deveria chegar no TTS na segunda-feira dia 22 e acabou chegando um dia depois na terça-feira sem motivo aparente, mas enfim. Além de anunciar esse adiamento, a Ubisoft também liberou um registro pra galera que quiser jogar o TTS, mas não encontra ele na biblioteca de jogos. Agora se isso acontece com você, basta acessar esse link que eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo, e preencher os dados certinhos pra você receber o TTS no PC, caso ele não apareça pra você na Steam ou no Ubisoft Connect. Mas ó, começando com coisas boas, o patch de atualização da temporada quando chegar dia 6, os leakers já anteciparam que vai ser uma atualização bem grande. Papo de 30 a 40 gigas, sabe? Só que isso serve pra reduzir o tamanho final do game. Então você baixa ali seus 40 gigas de atualização, mas o tamanho final do game cai de 60 gigas pra 50 gigas, por exemplo. Então você dedica um espaço maior pra iniciar a temporada, mas depois o jogo fica mais leve no seu HD. Outra novidade dessa temporada é o mapa estádio, que mesmo sendo um mapa reutilizado e zero preparado pra ranqueada, a Ubisoft ajustou algumas coisas nele, como por exemplo, adicionaram algumas iluminações pelo mapa pra ele ficar um pouco mais nítido, e até removeram as informações do Six Invitations ou dos telões e dos times campeões lá no subsolo pra fingir que ele não é um mapa de evento. O estádio vai chegar na ranqueada, sem colocação, casual, modo novatos e no modo TDM, que inclusive, já falando dele, o modo TDM foi melhorado. Agora cada partida de mata-mata teve o tempo aumentado pra 7 minutos e meio ao invés de 5 minutos, a fase de escolha de operador inicial diminuiu de 30 pra 20 segundos com a ideia de começar mais rápido a partida, e na versão BR ficou meio estranha a tradução, mas agora são necessárias 90 kills pra partida ser concluída. Sem contar que agora as recompensas por partida foram melhoradas, com mais pontos de experiência e credibilidade. E olha só que massa, o passe de batalha nessa temporada tá recebendo uma atualização bem maneira. Agora os donos do passe de batalha premium terão 10% de desconto em todos os itens da loja, desde pacotes elite, skins de time, skins sazonais, incluindo até mesmo desconto nas coleções de evento e skins por tempo limitada também. Inclusive se liga, já foi vazado pelos leakers que terá uma sessão no passe de batalha com as histórias em quadrinho do Seed, já que hoje esse é um conteúdo que quase não é utilizado e tem uma galera que nem sabia que tinha isso. Então agora vai ter como você acessar as histórias também no passe de batalha. Além do mais, agora você pode presentear os seus amigos com um passe de batalha, então você pode escolher um amigo seu da lista de amigos e enviar um passezinho pra ele com os seus créditos R6 in-game. De primeiro momento você só pode enviar pra amigos que você tenha na sua lista por no mínimo 90 dias, e precisa ser pelo Ubisoft Connect. Mas no futuro com o crossplay vai dar pra enviar presentes entre plataformas pra galera. E os devs já até confirmaram que não só o passe de batalha, mas até mesmo outras coisas como pacotes elite, skins de time e outros itens da loja poderão ser enviados como presente no futuro. Agora falando de mapas, pra começar, sabe a Universidade Barlet? Um dos clássicos do Rainbow Six que foi simplesmente esquecido do game, agora ele foi removido das partidas personalizadas por algum motivo, mas já foi confirmado que ele ainda pode ser jogado no caça-terrorista, então não dá pra entender qual foi a ideia por trás disso. Além do mais, agora o banimento de mapas da Ranked sofreu atualizações, com 5 mapas aparecendo por partida ao invés de 3. Então você e o seu time banem o mapa, e a equipe adversária banem outro, e o jogo decide o mapa da partida aleatoriamente. Tem quem veja isso como uma coisa ruim, mas eu particularmente curti e muito. Se você deixar, tem gente que joga Oregon Club o dia inteiro, e isso não é justo com a rapaziada que quer testar os mapas novos, ou gosta de mapas como banco e parque temáticos, mapas diferentes, tá ligado? Inclusive, tá em produção um sistema de proteção pra evitar que os mapas novos sejam tão banidos. AGC, mas eu sou obrigado a jogar o negócio? Sim, seu Nutella, basicamente. No começo lá em 2016 até 2018, mais ou menos, geral amava testar mapas novos, e hoje tá todo mundo com medinho de jogar mapa novo pra não perder pontinho na ranqueada. Tem que arriscar às vezes e sair da zona de conforto pra tentar se divertir, né rapaziada? Fronteira também sofreu mudanças nessa temporada. Agora todas as paredes macias do segundo andar estão com uma textura única de madeira escura, desde a parte dos arquivos até o chão tá tudo com essa textura nova. Sem contar que existe uma nova textura nas paredes do primeiro andar também, só que pode ficar tranquilo. Essa mudança é apenas visual mesmo, a gameplay em si não muda nada. Outra novidade fica no mapa tático. Agora quando você dronar e encontrar uma das bombas, as duas bombas automaticamente serão localizadas. E no mapa tático aparece a posição delas no mapa junto de todas as outras opções de bomba e sites pra você saber quais podem ser as próximas opções. Em termos de interface, a Ubisoft atualizou e corrigiu algumas coisas com as cores de equipes e tudo mais, e adicionou uma nova tela de agentes no menu, criou uma nova tela de lobby pras partidas personalizadas, onde os mapas da partida ficam mudando ali atrás e tals, e até atualizaram a interface em game com mais informações de como você foi eliminado na Q-CAN, e até informações no modo espectador da partida mostrando os ícones dos operadores ali embaixo. Além do mais, agora a troca de uma câmera pra outra é bem secona, sem uma distorção. E eu particularmente achei bem feio isso daqui, mas fazer o que né, isso daqui vai de pessoa pra pessoa. E como a Nighthaven agora é uma parte separada do jogo, o celular dos operadores da Nighthaven agora tá com uma tela nova escurecida da organização. E até outros operadores como a Nuke, por exemplo, tá com um celular com um fundo verde, que deve ser a temática do próximo squad de dezembro. Agora o porquê que isso já tá incluso nessa temporada, ninguém sabe. O recém-lançado stand de tiro também já recebeu novidades. Agora você pode acessar o stand de tiro pelo menu principal, ou pela tela do agente que você quer direto, como nesse caso, onde um escolhe em praticar como Thatcher e o stand já começa com ele direto. Além do mais, toda a tela das pistas são mais completas e detalhadas, e na pista 2 com o boneco você tem como girar e movimentar ele de uma forma mais natural, e até mesmo receber mais informações de tiros contabilizados e tiros desperdiçados também. É engraçado, parece que eles até fizeram a versão da Vector Glare provisoriamente só pra lançar a versão completa agora, né? Enfim, agora no stand de tiros também todas as armas tem pentes infinitos, e no lugar da caixa de munição, agora existe um rádio pra você ligar uma musiquinha ambiente pra auxiliar nos seus testes. Em termos de proteções ao jogador, agora você pode denunciar os cheatados ou preconceituosos de plantão pelo modo replay. Como no meu caso, que eu joguei contra um camarada cheatado em chalé ao vivo, e eu só descobri depois puxando o modo replay, então agora quando isso acontecer novamente eu terei como denunciar e até enviar pros meus amigos denunciarem ele também, e isso acaba agilizando o processo de banimento. Além do mais, agora chega a fase 2 do sistema de reputação, onde você será penalizado se ficar dando chat em todo mundo e sendo aquele babaca de qualidade. Você receberá uma punição, onde você vai ficar por 30 partidas com o chat mutado em partida, e os seus aliados serão notificados que você tá silenciado porque você é um babaca. Só que caso eles queiram, eles podem escolher quererem te desmutar e ver as mensagens que você tá enviando ou não. Então você vai poder enviar as mensagens normais, mas só quem quiser vê-las que vai ver. Lembrando que em dezembro, com a temporada 4, chega a versão final do sistema de reputação, com interface te mostrando sua reputação e até te recompensando pelo bom comportamento. E ao que parece, tá chegando mais uma arte de entrada pro Seed, agora com aquela pegada da capa original de 2015, só que refeita com os outros operadores e de um ângulo novo. E existem duas versões dessa mesma arte, uma que fica na vertical como capa, e uma que fica na horizontal como wallpaper mesmo, e em ambas aparecem operadores diferentes. E por fim, a última mudança ficou nos operadores. Agora a Amaru e o Goel caem pra 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6 cada, o Zero pra 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6, e a OSA agora custará 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. A nova operação bruta, o Swarm, tá sendo testada atualmente no TTS, chega dia 6 de setembro oficialmente em todas as plataformas. Já me contei qual a mecânica ou mudança de hoje que você mais curtiu da temporada, e é uma pena não ter novidades a respeito do Antit e da situação dos EMTs no console, né? Mas já comenta aí o que você achou que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. E eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira, e esse foi mais vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera. Tchau, 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 tchau.